Salve comunidade web, hoje eu vou ensinar você a fazer aqui o rastreio automático para fazer o recorte. Eu vou arrastar aqui uma imagem com fundo transparente e perceba que se eu clicar aqui no botão enviar, ele não fica a opção de recorte aqui ó, a linha de contorno. Então para que isso aconteça, sem você fazer o rastreio, tem o rastreio automático. Então eu vou vir aqui no menu editar preferências, você tem que mexer na configuração. Feito isso uma vez, vai ficar para os próximos. Editar preferências ou com trocar. Vem aqui em importar e deixa marcado aqui ó, tem que ser tudo imagem PNG com fundo transparente. Pronto, você pode vir aqui em arquivo mesclar e aí vai abrir a pasta, você vai selecionar o seu arquivo. Já selecionei aqui o meu, prontinho. Ele carrega aqui ó, com as marcas de recorte aqui ó, para que você possa fazer e só clicar em enviar e cortar o seu projeto. Gostou desse vídeo? Compartilha, curte e aí se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, beleza? E não esquece, primeiro conhecimento, depois equipamentos e já me segue para mais dicas.